E aí vai dar um fade-out. Beleza! Gente! Que delícia, né? E os groove que ele fez? Ele vai compondo em cima da trilha, né? Mas sabe o que acontece? É a composição. Isso é importante que eu vou falar agora, é muito importante. Sabe o que é importante? A gente se conhece em décadas de 90, né? 90, 89, 90, né? 88, 89, 90, né? Mais de 30 anos. 2021, nós estamos. Certo? Certo. Quando você me viu tocando outra coisa? Sem ser samba. Eu sou do samba. Eu fiquei aqui. Não que você não tenha recebido o convite, né? Isso! Eu não era de outro lugar e vim pra cá. Eu já era do samba. Sempre fui do samba. E sempre fiquei no samba. Isso tem uma diferença. Tem. Quando foram flertar com outras coisas, eu fiquei aqui. Entendeu? Eu aceitei tudo que colocaram aqui. Mas eu não fui pra outro lugar. Entendi. Isso te deu controle sobre o que você grava, né? É. Escolher. Precisa gostar de samba. Tem o quê? Tem 200 mil combinações na sua cabeça e na hora você vai lá e puxa uma e coloca. É isso. Eu não sei. A gente não sabe o que a gente vai encontrar. Como é que você classifica isso que você faz? Como é que eu classifico isso aqui? Eu classifico que eu tô fazendo uma coisa que eu gosto e que Papai do Céu vai dar na hora... Mas eu tô perguntando assim, como é que você pega a ideia? Você ouve a música a primeira vez, você já saca ou parece que você adivinha? Antes da música chegar, parece que você adivinha. É. Agora como é que eu vou te explicar uma coisa que Deus me deu? Como é que é isso? Você nunca procurou entender? Não. Eu vou perder tempo com isso. Nada, cara. Eu vou viver. É pra viver ou pra analisar? Entendi. É pra fazer ou pra desmiusar isso tudo? Você fica louco, né? A galinha dos ovos de ouro. Você vai abrir ela? Entendi. Ela vai botar um ovo todo dia, deixa ela. Mas como? O que ela come? Ela come metal? Eu não tô preocupado que a galinha come. Ela bota ovo de ouro. Parece que você já ouviu a música sem ter ouvido a música. É, é isso aí. Mas e aí? Então, é isso aí que eu tô querendo perguntar. O dia que você tiver a resposta disso, você me fala, porque eu também não sei. Só que eu não procuro essa resposta. Entendeu? É uma coisa que é intuitiva, atua desde sempre. É. É uma frase que um amigo falou de uma música, um parceiro. É pra viver ou é pra durar? Fazer relacionamento. Caralho, né? Exatamente. É pra viver ou é pra durar? No meu caso, é pra curtir ou pra analisar? A gente vai ficar analisando uma coisa aqui, eu não sei quando começou, não sei até onde vai, não sei por quê. Você tá vivendo. É. Você tá vivendo. A mesma coisa. Porra, você... Como é que você vai analisar quando e como você fez temporal? Caralho. Eternamente feliz essa música aí que tira tanta gente da merda. Tu não tem ideia disso, cara. O tamanho. Você tem a dimensão disso? Não. Não, então. E você vai perder tempo analisando isso? Não. A sua função não é analisar isso. A sua função foi fazer, pô. Deixa pros outros analisarem. E tirar isso. Eu... E nunca vão conseguir. Entendeu? E outra coisa. A pior biografia que existe é a autobiografia. Porque você esconde automaticamente. Entendeu? Você faria uma tatuagem aqui, você em você mesmo? Em você mesmo aqui, uma tatuagem? Não faria, porque você não vai imprimir toa em você mesmo. Entendeu? Quando você vai contar a autobiografia, fala, não, isso aí não vou falar não. A melhor biografia é quando alguém fala. É, quando alguém fala. Fala de você, entendeu? Então... E o caso aqui não é nem de falar de biografia, não. É o lance mesmo de não saber mesmo. E ser um cara... Normal. Igual você vai chegar pro Bira perguntar, pô, como é que é que você teve essa ideia? Inspirado em que? Virado em que? Não, são muitas informações que a gente tem. Mas é muito impressionante a maneira como você adivinha o que vai acontecer. É. A coisa vem antes de você ouvir. Mas quem te falou que sou eu? Então, mas parece... Sabe, né, velho? Sabe, né, velho? Sabe, parece que tem alguém... Não, entendi. Parece que tem um subconsciente seu que te avisa antes de você. É tipo assim, ó. É. Avisa três, quatro compassos. Tipo assim, ó, vai chegar tal coisa, você pode fazer tal coisa. É. Antes da coisa acontecer. É. E aí você antecipa o que vai acontecer. Olha, por exemplo, essa análise... É isso? Essa análise que você fez agora ninguém nunca fez. Nunca? Ninguém pensou nisso? Muito menos. Não. Já falaram, mas não da maneira como você abordou. Sim. Mas eu também nunca me preocupei com isso. Eu me preocupei em fazer. Você vive. Você vive. Mas é muito... Vou dar um exemplo. Vamos pro futebol. Romário não treinou, fez mil gols. Se treinasse. Ele não... Faria quantos? É. Quantos? É, não dá pra saber. O nego vai pensar que é dois mil, três mil? Ele pode ter feito até menos. Ou menos. Vai saber. Essa aí. É essa. Que nego não fala. Pode ter feito menos. Ou menos. Porque ele foi mexendo aquilo que... Tecnicamente, ele tinha que estar posicionado... E aquele... Romário, fica no segundo palco, o cara vai espanar e a bola vai lá. Entendi. Quando você procura entender uma coisa desse nível, você acaba atrapalhando ela. É isso. Pode ser isso. É afirmativo. O imponderável é o imponderável. É afirmativo. Deixa continuar vindo. Deixa acontecer como tá acontecendo. É afirmação. O que você olha é afirmação. A CIDADE NO BRASIL